Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! As meninas estão aqui dormindo, tirando a soneca da tarde delas. Olha só, as pessoas estão dormindo quase na mesma posição, coisa mais linda as duas. Mas agora já são duas e meia e já tá na hora delas acordarem. Eu vou acordar a Luísa primeiro porque a Luna é mais preguiçosa. Luísa, meu amor, vamos acordar, princesa. Vamos levantar, meu amor. Ai, meu Deus, princesa. Pessoal, olha só como a Lulu tá toda descabelada. Vamos ter que arrumar esse cabelo, né mamãe? Tá com o cabelo todo descabelado. É que eu acabei de acordar, né meu amor? Eu vou acordar, que eu estou andando de outras. Pessoal, eu peguei essas duas calças Para as meninas As duas estão de body Então eu peguei essas duas calças rosas As duas são iguais Olha que fofa Peguei esse prendedor aqui De unicórnio para a Luisa E esse outro aqui De arco-íris para a Luna Que coisa fofa que elas vão ficar, hein? E esse outro aqui Prontinho, pessoal Coloquei a calça nela E fiz o penteadinho nela Olha que coisa mais linda Eu estou muito linda, né, titias? Agora vamos passar perfume Para ficar uma linda bem cheirosa Prontinho Pessoal, olha só quem está acordada Eu não precisei nem levantar E nem acordar ela Já está aqui acordada Toda bagunceira, né, filha? E fiz o cabelo todo bagunçado Todo pro alto Vamos mais de cabelo, né, meu amor? Fique legal Fique legal Fique legal Fique legal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto